Murilo Rufi está com um novo amor. O cantor está solteiro desde setembro de 2021, quando terminou o namoro com Marília Mendonça. Agora o sertanejo engatou um relacionamento com a dermatologista Nicole Melo. Os dois nunca apareceram juntos em fotos ou vídeos e têm sido discretos para evitar críticas nas redes sociais. Mas o novo affair foi confirmado pela assessoria de imprensa do artista para o colunista Léo Dias. Rufi e Nicole trocaram curtidas na web há algum tempo e até a mãe do cantor Seiga Loira nas redes sociais. A nova eleita do rapaz se dedica aos estudos da faculdade de medicina, mas também é antenada no mundo da moda. Ela faz alguns trabalhos como modelo, por isso sua conta no Instagram é cheia de postagens sobre essa temática. Desde que o nome de Nicole surgiu como affair do sertanejo, seu número de seguidores saltou de 10 mil para mais de 30 mil pessoas até o momento. O compositor e Marília Mendonça ficaram juntos durante quatro anos e tiveram o Léo, que atualmente está com um aninho. Eles enfrentaram uma crise no relacionamento e terminaram duas vezes. No início de 2021, eles viajaram juntos para tentar reatar, mas o término definitivo foi em setembro, dois meses antes da morte da rainha da sofrência. Me conta aqui nos comentários o que você achou do novo romance de Murilo Rufi. Eu sou Luísa Leão e te encontro em um próximo vídeo aqui no Notícias da TV. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho